As luzes estão piscando E eu tenho tanto amor pra dar Estamos impacientes, mas eu quero esperar Porque eu quero dançar com você uma música lenta Abraçar o seu corpo e sentir só a sua presença Porque eu quero dançar com você uma música lenta Abraçar o seu corpo e sentir só a sua presença Seu amigo e a minha amiga estão dançando sem parar Só pensa em divertir-se, sorrir e cantar Mas eu estou apaixonada e sem você também está Estamos impacientes, mas eu quero esperar Porque eu quero dançar com você uma música lenta Abraçar o seu corpo e sentir só a sua presença Porque eu quero dançar com você uma música lenta Abraçar o seu corpo e sentir só a sua presença Eu quero dançar com você uma música lenta Abraçar o seu corpo e sentir só a sua presença Porque eu quero dançar com você uma música lenta Porque eu quero dançar com você uma música lenta Abraçar o seu corpo e sentir só a sua presença Porque eu quero dançar com você uma música lenta Porque eu quero dançar com você uma música lenta Abraçar o seu corpo e sentir só a sua presença Eu quero dançar com você uma música lenta Eu quero acreditar que ainda existe amor Não é verdade tudo aquilo que ele me falou Eu tenho fé que um grande amor não vai morrer assim Vai voltar, vai voltar, vai voltar Eu quero acreditar que tudo vai passar Voltar um tempo está zangado e não quer falar Mas quando em mim pensar e a saudade apertar Vai voltar, vai voltar, vai voltar Quantas vezes nós brigamos Quantas vezes nós voltamos Nosso amor não pode se acabar Eu espero com carinho Sei que ainda está sozinho Coração me diz que vai voltar Vai voltar, vai voltar, vai voltar Vai voltar, vai voltar, vai voltar Eu quero acreditar que tudo vai passar Voltar um tempo está zangado e não quer falar Mas quando em mim pensar e a saudade apertar Vai voltar, vai voltar, vai voltar Vai voltar, vai voltar Quantas vezes nós brigamos Quantas vezes nós voltamos Nosso amor não pode se acabar Eu espero com carinho Eu espero com carinho Sei que ainda está sozinho Coração me diz que vai voltar Eu espero com carinho Sei que ainda está sozinho Coração me diz que vai voltar Coração me diz que vai voltar Sabe o que parece brincadeira para mim? Sabe que parece brincadeira para mim Fui me apaixonar, amor Por você assim agora Como é longo o tempo Que estou longe sem te ver E ao contrário as horas voam Se estou perto de você Quero te dar amor Todo o meu amor Não me interessa como vou fazer Mas como vou viver Sem ter o seu amor Só o seu amor Me interessa porque agora eu sei Que eu não sei mais viver sem você Fico só pensando Como foi acontecer Me parecia impossível Você me olhou com esses olhos De menino lindo Que faz a gente gostar E então eu me apaixonei E agora só penso em você Quero te dar amor Todo o meu amor Não me interessa como vou fazer Mas como vou viver Sem ter o seu amor Só o seu amor Me interessa porque agora eu sei Que eu não Sem mais viver sem o seu amor Sem o seu amor Não me interessa como vou fazer Mas como vou viver Sem ter o seu amor Só o seu amor E eu não sei viver sem o seu amor E eu não sei viver mais sem você Não me interessa Não me interessa sem ter o seu amor Sem o seu amor Estou chegando a hora de encontrar Você outra vez Nessa rua de sempre Estou contente Quero te ver Nós riremos de qualquer coisa Tão felizes os dois E então nós combinaremos O que fazer depois Esperamos todo esse tempo Para nos encontrar Seu sorriso todos os dias Eu tentava lembrar E agora que estamos juntos Queremos descontar Todo o seu amor Todo o tempo que nós perdemos Vamos recuperar Como duas crianças Nós vamos correr Sentindo o sol Sentaremos na areia da praia E eu vou dizer mil vezes que te amo Você me faz carinhos E me abraça forte forte E eu não sei porquê Tanto tempo nos guardamos Tanto tempo nos amamos Tanto tempo eu e você Está chegando a hora De encontrar você outra vez Nessa rua de sempre Estou contente Quero te ver Nós riremos de qualquer coisa Tão felizes os dois E então nós combinaremos O que fazer depois Como duas crianças Como duas crianças Nós vamos correr Sentindo o sol Sentaremos na areia da praia E eu vou dizer mil vezes que te amo Você me faz carinhos E me abraça forte forte E eu não sei porquê Tanto tempo nos guardar Tanto tempo nos guardamos Tanto tempo nos amamos Tanto tempo eu e você Como duas crianças Nós vamos correr Sentindo o sol Sentaremos na areia da praia E eu vou dizer mil vezes que te amo Como duas crianças Nós vamos correr Sentindo o sol Sentaremos na areia da praia E eu vou dizer mil vezes que te amo Como duas crianças Nós vamos correr Sentindo o sol Sentaremos na areia da praia E eu vou dizer mil vezes que te amo Ela é mais uma garota só Ela não é feliz O amor que você não vai dar Foi sempre o que ela quis Você tem outra no coração Ela só tem você Você tem outra no coração Ela só tem você Eu me lembro como começou Quando te conheceu Quando te conheceu Sei também você não reparou Mas ela não esqueceu É tão triste quando é assim O que se vai fazer O que se vai fazer Ela não pode fazer nada Porque não adianta Ela nunca vai poder conquistar o seu amor Ela é mais uma garota só Ela não é feliz Ela é mais uma garota só Ela não é feliz Você tem outra no coração Você tem outra no coração O que se vai fazer Nada Ela não pode fazer nada De que adianta Não, você não deve fazer nada Porque não adianta nada Ela nunca Vai poder conquistar o seu amor Ele é mais uma garota só Que eu quero ajudar Sei que ela não vai ser feliz Enquanto te amar E eu vou fazer o que puder Para esconder Que ela sou eu O que você sentiu? Pode não mais sentir amanhã Por isso me aperte e volte em seus braços E me faça sentir essa noite como nunca mais Nunca mais O que você sente hoje Pode não mais sentir amanhã Por isso me aperte e volte em seus braços E me faça sentir essa noite como nunca mais Faz tempo que eu procuro alguém como você Que tenha sua boca Que tenha sua boca Seu sorriso Sua calma E hoje que eu procuro alguém como nunca mais E hoje que eu te encontrei Não quero te perder Fique sempre comigo Até o amanhecer Até o amanhecer E o que você sentiu E hoje que eu procuro alguém como nunca mais E hoje que eu procuro alguém como nunca mais Por isso me aperte e volte em seus braços E hoje que eu procuro alguém como nunca mais O que você sente hoje, pode não mais sentir amanhã Por isso me aperte forte em seus braços E me faça sentir essa noite como nunca mais, nunca mais O que você sente hoje, pode não mais sentir amanhã Por isso me aperte forte em seus braços E me faça sentir essa noite como nunca mais E penso também, 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 esse amor Já fiz tantos planos contando contigo Eu nunca falei, pois somos amigos Mas penso também, 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 esse amor O que posso fazer se para o meu coração Chegou o momento de amar com paixão? O que posso dizer? O que posso fazer? Mas tudo o que eu desejo, digo nessa canção Dame, 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 esse amor Pra que eu possa ser feliz Dame, 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 esse amor Esse amor que eu sempre quis Dá-me, 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 dá-me esse amor Pra que eu possa ser feliz Dá-me, 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 dá-me esse amor Esse amor que eu sempre quis Eu sempre te vejo passando na rua E fico sonhando um dia ser tua E penso dá-me, 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 dá-me esse amor Já fiz tantos planos contando contigo Eu nunca falei, pois somos amigos Mas penso dá-me, 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 dá-me esse amor O que posso fazer se para o meu coração Chegou o momento de amar e compaixão O que posso dizer, o que posso fazer Mas tudo o que eu desejo digo nessa canção Dá-me, 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 dá-me esse amor Pra que eu possa ser feliz Dá-me, 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 dá-me esse amor Esse amor que eu sempre quis Dá-me, 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 dá-me esse amor Pra que eu possa ser feliz Dá-me, 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 dá-me esse amor Esse amor que eu sempre quis Dá-me, 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 dá-me esse amor Pra que eu possa ser feliz Dame, 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 dame esse amor, esse amor que eu sempre quis Dame, 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 dame Eu te espero, todo tempo que você fica longe E de longe, eu te amo tendo que eu te esperar Eu te espero, mesmo sem saber o que e até quando Até quando, até o dia da verdade chegar E quando um raio de sol se espalhar pelo meio da rua E eu te ver pela ponta da areia da praia chegar E num abraço e num beijo a saudade e a gente matando Eu vou sentir pelo menos pra mim que valeu te esperar Eu te espero, todo tempo que você fica longe E de longe, eu te amo tendo que eu te esperar Eu te espero, mesmo sem saber o que e até quando Até quando, até o dia da verdade chegar E quando um raio de sol se espalhar pelo meio da rua E eu te ver pela ponta da areia da praia chegar E num abraço e num beijo a saudade e a gente matando Eu vou sentir pelo menos pra mim que valeu te esperar Ah, eu vou sentir pelo menos pra mim que valeu te esperar Ah, eu vou sentir pelo menos pra mim que valeu te esperar Eu vou sentir pelo menos pra mim que valeu te esperar Ah, eu vou sentir pelo menos pra mim que valeu te esperar Foi triste ver você partindo assim Depois que acreditei no mais ter fim Momentos que você jurou me dar Fingiu me iludir, me fez sonhar Agora eu vejo um mundo tão ruim Me afastei de tudo e até de mim São marcas que eu não posso apagar Carícias que você me fez amar Amor, 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 tão inconstante Amor, 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 por um instante Sentir no dia a vida ser feliz Amor, 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 por um instante Eu vi nascer a paz que sempre quis Agora eu vejo um mundo tão ruim Agora eu vejo um mundo tão ruim Me afastei de tudo e até de mim São marcas que eu não posso apagar São marcas que eu não posso apagar Carícias que você me fez amar Amor, 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 tão inconstante Amor, 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 por um instante Sentir no dia a vida ser feliz Amor, 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 por um instante Eu vi nascer a paz que sempre quis Amor, 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 tão inconstante Amor, 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 Se o amor alguma vez lhe fez chorar Deixou marcas em seu jovem coração Faça tudo para não lembrar O que passou, passou E pense que ao perder Você talvez ganhou Algo assim também comigo aconteceu E o conselho de uma amiga me ajudou Com alguém que como nós sofreu Mas não desanimou E tudo que perdeu no novo amor Ganhou por isso Viva a nossa vida porque é sempre uma esperança Apaga de uma vez essa tristeza da lembrança Mesmo que você tenha perdido um grande amor Enxute suas novas no lenço da alegria Pense que amanhã se Deus quiser ser outro dia E talvez você possa encontrar um novo amor Se o amor alguma vez lhe fez chorar Deixou marcas em seu jovem coração Algo assim também comigo aconteceu Algo assim também comigo aconteceu E que como nós sofreu Que como nós sofreu E tudo que perdeu no novo amor Ganhou por isso Por isso Viva a nossa vida porque é sempre uma esperança Paga de uma vez essa tristeza da lembrança Mesmo que você tenha perdida Mesmo que você tenha perdido um grande amor Enxute suas novas no lenço da lembrança Pense que amanhã se Deus quiser ser outro dia E talvez você possa encontrar um novo amor Por isso Viva a nossa vida porque é sempre uma esperança Paga de uma vez essa tristeza da lembrança Eu sou rebelde porque o mundo quis assim Porque nunca me trataram com amor E as pessoas se fecharam para mim Eu sou rebelde porque sempre sem razão Me negaram tudo aquilo que eu sonhei E me deram tão somente em compreensão Eu queria ser como uma criança Cheia de esperança e feliz E queria dar tudo o que há em mim Tudo em troca de uma amizade E sonhar e viver Esquecer o rancor E cantar E sorrir E sentir só o amor Eu sou rebelde porque o mundo quis assim Porque nunca me trataram com amor Porque nunca me trataram com amor E as pessoas se fecharam para mim Eu queria ser como uma criança Cheia de esperança e feliz E queria dar tudo o que há em mim Tudo em troca de uma amizade E sonhar e viver E esquecer o rancor E cantar E sorrir E sentir só o amor E sentir só o amor Amém. 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 Eu sem você. Eu sem você. Sei que não adianta mais pensar No que passou Não vai ser fácil porque sei que vou sofrer Eu sem você. Essa noite quase nem dormi Só em pensar Que fomos tão felizes E como vai ser Eu sem você. Você vai embora e meus sonhos vão contigo Me esquecerás Me esquecerás Sei que vou perder um grande amor e um bom amigo Me diga então Eu sem você. Eu sem você. Você vai embora e meus sonhos vão contigo Me esquecerás Me esquecerás Sei que vou perder um grande amor e um bom amigo Me diga então Me diga então Como vai ser Como vai ser Eu sem você. 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 Junto a mí, tu presença Porque quero bailar junto a ti Una música lenta Abrazarte en tu cuerpo Y sentir junto a mí Tu presença Porque quero bailar junto a ti Una música lenta